o pessoal boa tarde eu aqui de novo e hoje pessoal graças a deus né olha o prato de hoje eita ó pratinho do bado que temos aqui hoje temos bucho temos jabá né que achar que me tem uma botou aqui ó eita tá quente o pessoal e tem muitos legumes ó muitos temos uma xxi temos o chuchu e temos quiabo ó eita pessoal tá quente muito quente e hoje eu vou estar comendo de mão que aí pediram novamente né meus escritos pede eu faço e foi a francisco francisco pediu uma como de mão pela quarta vez eu acho que é quatro vezes gravo então primeiramente um é eu peço que mulher falar marcas é só a área não é isso não é comer de colher mesmo de garrafa todo mundo sabe que eu como de colher de garrafa né mas o inscrito pede é porque gosta e tô aqui para fazer o inscrito também uma coisa que eu gosto então eu faço eu não faço aquilo que o inscrito pede eu não sinto confortável mas hoje estou é como toda vez que como demais eu gosto não é meu habitual mas como eu tô gravando então eu vou estar comendo mas antes de comer eu vou pedir para você se inscrever no canal curtir e ó o primeiro não me inscreva-se aqui perdão então você vai se inscrever aí ó toca lá na faixinha se inscreve não bater oito mil inscrito né mas eu pedi vocês e chama lá cachanga e vamos comer pessoal a comida tá quente tal porque eu acabei de eu acabou de sair do fogo então comer de mão aqui eu espero que que não queima então meu irmão primeiramente não a farinha tá quente tá muito não ui tá quente mas é pessoal um A época, sinceramente Eu não vou ficar mostrando fácil para vocês aqui Esse quiabo está duro Tem quiabo porque ele não cozinhou demais, eu acho Ele não cozinhou muito Está gostoso, mas tem quiabo que a gente come Ele some né, martiga ele some porque ele cozinha bem, esse daqui não cozinhou bem não Olha pessoal, um machixe E aí pessoal, vamos comer Um machixe Muito bom É uma gatozinha E aí pessoal Hum Pessoal, olha como é que eu estou Encontrei o véio Graças a Deus né O bom né, que é uma coisa que eu não esperava aqui Como é que ele ia me recepcionar aí Está muito bom Olha pessoal E aí pessoal Está muito bom Pessoal e eu acho que daqui a uns meses, um mês talvez, dois não sei, eu vou estar E balando sozinho né, quero minha privacidade de volta E eu também acho maior Só que aí eu não fui ainda porque a minha geladeira que eu tinha Eu tinha andado a minha irmã E aí agora eu tenho que comprar uma geladeira Tenho que comprar um fogão Um fogãozinho que quando eu morava sozinho vocês sabem que era uma boquinha Aquele fogãozinho industrial pequenininho A cama Que eu dormia Era uma velhinha que minha mãe deixou E aí pessoal Está bom viu, está dando calor Hum E aí Achei o bruxo E aí faltam essas coisinhas né Uma cama Uma geladeira E Um fogão E aí Como eu estou apertado né Pagando minhas contas Aí não está dando para comprar no momento Eu estava dando sozinho Então No momento eu vou aguardar um pouquinho né Livrar minhas dívidas aí para estar pagando Comprando né Para estar morando sozinho Mais de boa Fazer meus vídeos todo dia O melhor a gente deixa para depois ó A jabazinha Hum Eu gosto da irmada sozinho pessoal Eu só fui lá por causa da minha mãe porque A parede lá começou a infiltrar Rachar E também Muita gente fala bem assim Márcio Por que tu não volta para lá Eu já tenho esses imprevistos e também É Uma coisa né Que eu não quero Não estou É Falando porque eu morava no morro e tal Que realmente hoje estou a mesma coisa Que antes Só o canal que deu uma crescidinha graças a Deus Vai crescer mais que você vai se inscrever mais Dinheiro assim Eu não tenho Só o meu salário Meu YouTube meio que eu recebo Eu vou falar o valor específico Mas nem mil reais é Eu acho que não é nem Nem 70% de mil Então eu não recebo essas coisas Mas não é por causa disso ai É porque realmente é muito cansativo para mim Entendeu De acordar cedo Descer aquele morro Que a ladeira é muito alta Subir de novo Almoçar Aí não descansar muito Descer de novo Para depois voltar Subo a ladeira quatro vezes Antigamente era oito Porque eu ia para o colégio Oito não Seis e cansa muito Você trabalha de domingo a domingo Descendo e subindo a ladeira No carro Por isso também não quero voltar mais para lá Entendeu Se eu tiver de arrumar um lugar Pelo menos Eu não ligo para casa assim A casa está no boazinho Local também não liga Só não quero um local que Vai me desgastar mais do que Hum Muito bom Mais do que desgaste né pessoal Já não baixa o trabalho E faz parte né Aí o difícil acesso para ir para casa Realmente Eu acho que não estou errado né Estou para fazer a minha maior Agora Aí eu vou ter que Fitar minhas dívidas Comprar os negócios Para depois Marar de aluguel né Até eu fazer uma casa para mim E o negócio da Luís Sem Deus eu vou conseguir ainda E é isso meus amores Ele falou se botasse o que lá Quando eu não entendo Ele quis que não botasse Não Quando eu falei com o Samuel O Samuel diz que vem botar Quando é agora Eu falei para ele Ah não sei o que Não sei o que 500 reais para cada um Eu falei não Está tudo bom 500 reais para cada um Dependendo do tanto Mas se partir de 6 e de antes Vai diminuir né Então eu falei para ele isso Hummm Aí pessoal Daquela vez Que me roubaram A bananinha A minha avó foi alta para mim Ela está A uns 100 metros E aí pessoal Para aquele celular que foi roubado Daquela vez meu Eu acho que a última parcela Esse mês Vai me aliviar um pouco né Eu tinha comprado celular Não tinha nem pagado A primeira parcela Fui roubado E aí Só vai me restar esse aí Que eu estou gravando agora né Que já é uma parcela mais alta Um valor mais alto Que foi diminuindo né Para não me sobrecarregar tanto Mas graças a Deus né Aos poucos eu vou estar Me reerguendo Queirando minhas dívidas né E minhas conquistas E podendo ajudar também O próximo né Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou Dá aquele like Fala pequeno de banana Tudo da roça aqui ó pessoal Um beijo E até o próximo vídeo ó Pessoal Por gentileza Você que não é inscrito Se inscreve no meu canal aí meu amigo Para ajudar a bater pelo menos 8 mil inscritos Eu estou com 7.800 e pouco Falta cento e pouco inscritos Para bater 8 mil inscritos Então eu conto com você aí ó Que não está inscrito ainda Vai lá se inscrever Na moral Um beijo para você também Fui